Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olá, meus irmãos. Que alegria recebê-los aqui nesse canal Tesouro do Céu. Esse canal tem um objetivo audacioso. Que é levar o maior número possível de pessoas ao céu. Eu que administro esse canal, me chamo Fábio Fernando Cristo. E convido você para que você possa se inscrever nesse canal. Para que você possa compartilhar os nossos vídeos. Deixar o seu joinha. Ver os nossos... os outros materiais de evangelização que nós temos aqui. Nossas playlists, os outros vídeos. Tenho certeza que tem muito material bom. Você vai gostar bastante disso. Ok, meus irmãos? Hoje eu quero partilhar com vocês, meus irmãos. Nesse vídeo, um caso de possessão que eu vi. Não foi o único caso de possessão que eu vi, mas foi talvez um dos que mais me chamou a atenção. Eu sei que tem muito jovem, muitas vezes, eu sou professor. Eu sei que tem muito jovem que de vez em quando fica muito curioso com a questão da possessão. Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer para vocês é a seguinte. Que possessão não é algo agradável de você ver. Não é nada agradável. Então é uma situação terrível. Por quê? Porque ali a gente vê aquela pessoa possuída pelo demônio. E o demônio quer destruir a pessoa. O demônio não quer o bem da pessoa. O demônio quer destruir a pessoa. E essa possessão ocorreu na cidade de Guarapuava, num retiro que estávamos fazendo. Então aqui da nossa cidade fui eu. Eu fui tocar teclado nesse retiro. E foi o padre José Ratuchne. O padre José Ratuchne é um padre aqui de... Ele, se não me engano, nasceu em Guarapuava, mas ele exerce seu ministério sacerdotal aqui em Prudentópolis, da Ordem de São Basílio Magno. É um padre maravilhoso. É meu amigo. E ele tem um ministério de libertação. Ele não é exorcista. Existe uma diferença entre a oração de exorcismo e a oração de libertação. O que nós fizemos para aquela pessoa nesse retiro, que o demônio se manifestou nela, foi uma oração de libertação. Exorcismo precisa de uma ordem do bispo. Só quem pode rezar exorcismo é um padre. Um padre que seja nomeado pelo bispo. Nós, como leigos, podemos rezar, mas sempre... Sempre... A oração se chama libertação. A gente não pode, vamos dizer assim, bater de frente com o demônio ali, no sentido de a gente querer exortar o demônio em nome da igreja. O padre que é exorcista, que tem essa ordem da igreja, ele pode fazer isso. Mas um leigo, jamais. E eu sei que é caso de possessão, meus irmãos, porque eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ver o padre Duarte Lara falando na Canção Nova e em outros lugares que ele fala no canal dele. Até recomendo você que se inscreva no canal do padre Duarte. Li alguns livros do padre Gabriel e a morte. Então, a gente sabe identificar, depois daquilo, o que é um exorcismo e o que não é. O livro Suma Demoníaca, do padre Fortea. Então, eu posso dizer para vocês que esse caso que eu vi realmente foi um caso de exorcismo. Bem, nós estávamos num retiro e o casal que estava conduzindo o retiro, nós fizemos uma oração de fusão do Espírito Santo no sábado à noite. E estava aquele retiro maravilhoso, gente. E quando teve essa oração de fusão do Espírito Santo, infelizmente o demônio se manifestou numa menina, numa moça, eu não lembro a cidade. E pegaram a menina e levaram ela para a capela da Casa Nossa Senhora de Guadalupe, que aqui na nossa diocese é conhecida também como Casa de Líderes. Eu prefiro dizer Casa Nossa Senhora de Guadalupe, porque é um nome muito mais bonito do que Casa de Líderes. Então, levaram essa menina até a capela da Casa Nossa Senhora de Guadalupe. E quando terminou aquele momento que nós estávamos ali com os jovens rezando, nós fomos ajudar na oração. Então, o casal que estava conduzindo o retiro, eu também não vou falar aqui o nome deles para poupá-los, mas o casal que estava conduzindo o retiro, estavam rezando pela pessoa, juntamente com o padre, como assim, vamos dizer assim, fazendo um bloco de frente, um bloco de frente na oração. E nós estávamos mais atrás, rezando. Nós ficamos, gente, mais ou menos das dez e meia da noite até umas duas e meia da manhã, rezando para que aquela menina fosse libertada. E ela foi libertada. O espírito que estava nela era o espírito de Zé Pilintra. E aí nós fomos dormir, nós ficamos ali, rezamos mais um pouco, a menina foi dormir, ela teve a libertação. E no outro dia, aquela pregadora que estava à frente do retiro, ela veio me perguntar algumas coisas sobre Prudentópolis e tal. E esse demônio, ele falou assim, coisas para eles ali que estavam escutando, assim, surpreendentes. Que ele tinha tentado, que ele se infiltrou num retiro religioso aqui na nossa cidade, tentou fazer uma pessoa se matar. E realmente a gente soube desse caso. Que ele tentou provocar um acidente com uma pessoa, e que esse acidente gerou a morte da pessoa. E realmente houve esse caso também. Ela citou vários nomes. O demônio que estava na menina falou, assim, várias coisas, várias coisas, assim, que naquela época eu lembro, assim, que me assustou um pouco. Hoje, com um pouco mais de discernimento, e já longe do caso, porque faz vários anos que isso ocorreu, né? Eu vejo, assim, que a gente, claro, o demônio, ele quer tomar o lugar de Deus, né? Então, eu acredito que o demônio falando ali, naquelas orações, ele estava querendo se mostrar muito forte e tal, tudo isso. Mas querendo tomar o lugar de Deus. Ou seja, como se ele fosse o responsável por fazer as coisas. Claro, meus irmãos. Tudo que acontece, acontece com permissão divina. Acontece com permissão divina. Então, nós devemos, nós não devemos, hoje em dia, existe dentro da questão da teologia, existe uma teologia muito moderna, que é mais moderna do que teologia, que procura, no caso, dizer que o demônio não existe. Meus irmãos, já fizemos um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, né? O demônio existe ou não existe? Existe. O Catecismo fala, o demônio existe. São João Paulo II falou, em 1978, assim, Independente do que os teólogos, sem discernimento, possam dizer, o demônio, ele é uma realidade, ele é uma pessoa. Então, meus irmãos, claro, nós devemos saber da existência do demônio. Nós devemos estar conscientes da existência do demônio. Nós devemos saber que os demônios, eles possuem realmente corpos de pessoas. Existem casos de possessão ainda hoje. Existem relatos. Claro, esses casos são raros. São, eles são raros realmente. Os padres exorcistas, eles são muito prudentes antes de começar a rezar um exorcismo para uma pessoa. Primeiro, manda fazer uma série de exames médicos, exames psiquiátricos. Eu quero recomendar a você, meu irmão, que tem acesso a Netflix, que veja um documentário chamado, não sei se está ainda no ar ou não, se chama O Diabo e o Padre e a Morte. Foi um documentário que foi feito pouco antes da morte do Padre Gabriel e a Morte. É um documentário bem interessante onde foi permitido, teve uma permissão da igreja de se filmar um exorcismo. Meus irmãos, o demônio existe. Foi para isso que Cristo veio, para destruir as obras do demônio. Então, meus irmãos, nós temos que ser vigilantes. Temos que ser vigilantes. O demônio, ele não dorme. O demônio, ele é muito focado no que ele quer. Ele quer levar você para o inferno, ok? A principal ação do demônio não é a possessão. A principal ação do demônio é fazer com que você se perca, que sua alma se perca. Não permita isso, irmão. Não permita isso. Sejamos vigilantes. Sejamos pessoas orantes. Que possamos estar sob o manto de Maria Santíssima. Maria Santíssima nos protege. Que possamos pedir a proteção de São Miguel Arcanjo, que também nos protege. Que possamos mortificar o nosso corpo, fazer obras, comungar com frequência, confessar com frequência. Santo Rosário. Leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, estejamos atentos ao combate. Volto a dizer para vocês. O demônio, o principal foco dele não é possuir o corpo das pessoas, não. O principal foco dele é levar as almas para o inferno, incluindo você. E nós aqui estamos nesse canal para fazer o contrário. Nós estamos aqui nesse canal para ajudar você a ir para o céu. Meus irmãos, força na luta. Persevera até o fim. Não é fácil. Nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas força na luta. Deus nos quer no céu. E esse, eu acredito, que é o melhor que existe para nós. Não tem algo mais importante que a gente buscar. Ok? Meu irmão, Deus abençoe você. Volta a convidar. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu gostei. Que a paz do Senhor esteja convosco.